Mantenha o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América Tão famoso e tradicional Mantenha o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América Tão famoso e tradicional E cantando nossa música querida Vibrando com amor no coração Enaltecemos assim a nossa equipe O nosso América Teca campeão As suas cores são alvo e verde Sua torcida feminina é demais A sua classe aristocrata É que culmina os teus rivais A vida é o sul maior Seu futebol é sensacional Cantamos para o mundo inteiro Tu és a glória do esporte nacional Eu não sei o mundo inteiro É que a luz que a gente se sabe Mas não se sabe O mundo inteiro O mundo inteiro É que eu sou o mundo inteiro